Estou aqui Meu beber Estou Já tá no 37 aqui Daqui a pouco o Paulo Toma a vacina Eu chamo de velho também É amigo O Carlos também daqui a pouco toma Daqui a 2 ou 3 semanas Dizem que ele vai tomar a vacina Porque já tem 30 anos Então tá daqui a pouco Você tá feinha Como chato Tá bichinho Que as pessoas pra você escolher O safadão ou o tiguripa O tiguripa É mesmo É Quem é essa? Quem é essa? É a Lecha essa? Você é fã dela? Tô Interessante aqui é assim Bateu um pingo de chuva Todo mundo vira fruso hein né? Tá com frio meu príncipe Como é que meu filho tá Que eu nunca mais vi? Hum Hum Foi o que? Foi o que mó? Ei meu pinguinho É pientro Tchau meu filho beijo viu Tio ama Eu não vou com a cara dele Ele é metido De quem menina? Do Juan Santana Você não vai com a cara do Juan Santana? Vou não Mas o que foi que ele fez mulher? Então manda um recado para o Juan Santana Amanhã eu vou almoçar aqui viu Eu fiz feira Você me deu o carro para eu sair Não podia sair de moto não Tá quase toda a bunda Sai de moto Menina Você não me deu o carro Para eu sair eu não tenho motorista Você tem motorista mamãe Não venho Não venho mais Não sei de nada Não sei de nada de motorista que não venho mais Você devia pegar essa folha na cabeça Ei Eu mudei uma também Eita Ei Não A inveja de você eu também ai Só as cocotas Beleza bato Bota ela Eu não vou com a cara do Santana Eu não gosto A senhora também não gosta Eu não gosto e você não gosta É você não Ele é todo metido O Juan Santana? E você viu o Juan Santana aonde menina? Gente Gente cuidado Vai ter assalto hoje Ei Chama a polícia que hoje vai ter assalto Peguei a quadrilha no flagrante Menino que Pra onde é Andréia?